Ó, essa eu não conheço Até tosse Epa! Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três É um, é dois, é três É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta três É um, é dois, é três, é quatro É Ana, viva Mariana, viva Mariana Funciona Funciona